Olá, crianças! Olá, famílias dos alunos do terceiro ano! Professora Kelly, hoje com o material Aprender Sempre na página 6, ok? Localize a página 6 do seu material e faça a leitura pelo seu material, ok? Na página 6 tem lá 2, pense, discuta, compartilhe. Em duplas, reflita com seu colega sobre a atividade a seguir e compartilhe o que descobriram. Leia em voz alta as palavras abaixo para o seu colega, prestando atenção no som. Então, nós não vamos estar com os coleguinhas, vai prestar atenção na voz da professora aqui na videoaula, ok? Olha lá, para ouvir os sons dessas palavras. Preparados? Acompanhe a leitura no seu material, vamos lá. Então, eu vou ler em colunas, tá? A primeira coluna, depois a segunda coluna e a terceira coluna, tá? De cima para baixo, para você acompanhar aí no seu material. Vamos lá, preparados? Primeira palavrinha, Fernanda, Amanda, o Lambra, quando, importante, segunda coluna, Coluna, escrevendo, isolamento, tempos, presente, e a terceira coluninha, conchas, juntas, coletando, e setembro. Parabéns, quem acompanhou a leitura Capro, agora, a segunda vez, eu vou ler e vou esperar para vocês lerem, tá? Fernanda, sua vez. Amanda. Olambra. Quando. Importante. Na segunda coluna, eu leio a primeira vez e vocês depois. Escrevendo. Escrevendo. Sua vez. Isolamento. Agora é você. Isso. Tempos. Presente. Presente. Agora é você. Agora é você. Isso mesmo, acompanhar a leitura Capro e depois fazer a leitura. Conchas. Agora é a vez dos alunos. Juntas. Juntas. Os alunos. Coletando. Sua vez. E setembro. É a sua vez. Então, prestar atenção nos sons dessas palavras, tem um som que faz hum, hum, né, parece que sai pelo nariz. Então, tá perguntando lá, o que vocês perceberam ao ler essas palavras em voz alta? O que elas têm em comum? Então, ao ler as palavras, percebemos a presença do som nasal, que parece que sai pelo narizinho. O que tem em comum nas palavras é a presença das sílabas terminadas em vogal mais N ou vogal mais M, né? E que sílabas será que são essas aí? Que tem esse som nasal? Hum, como que é? São essas daí, né? Olha lá, vamos lembrar? Com M ou com N, tá? É um som nasal, mas fechadinho. E na B, leia em voz alta as palavras abaixo para o seu colega. Também o coleguinha não está, lê pra alguém da família ou lê junto com a professora pra você ouvir e lembrar das palavrinhas. Eu vou ler a primeira coluna e a segunda coluna, tá? Primeiro eu leio todas pra você ver como que é e depois a gente faz aquele treino. Irmão. Então. Imaginação. Agora é a sua vez, eu leio uma vez e você lê na segunda. Vamos lá, preparados? Irmão. Agora é a sua vez. Então, mesmo aluno. Imaginação. Isso, agora é eu. Inventarão. Sua vez. João. João. Não. Brincarão. E coleção. Parabéns, crianças, essas palavras, né? O que que vocês perceberam ao ler essas palavras em voz alta, né? Ao ler as palavras, percebemos a presença do som nasal, mas diferente das palavras com sílabas terminadas em vogal mais M ou vogal mais N. Esse som nasal é aberto. Esse som nasal é aberto, é um som mais forte, né? Que tem o ão. Quando aparece aquele sinal gráfico chamado de Tio. Que às vezes a gente usa até um apelidozinho, né? Ah, é uma cobrinha em cima do A, né? É o Tio o nome dele, tá? Olha lá, vamos fazer algumas observações sobre essas palavras? A gente já respondeu as perguntinhas e vamos observar essa palavra em especial, a palavra importante, que é do primeiro banco de palavras da página 6. Olha lá, parece o IN e o M está antes do P. E o TAM tem um N antes do T. Mas se o som é igual, professora, por que que mudou a letra? Olha só, porque tem uma regra da ortografia. E a ortografia é a escrita correta das palavras, que a regra é, antes do P a gente usa o M, antes do P e do B. E, olha lá na separação de sílabas, né? Antes das outras consoantes, a gente usa a letrinha N, ok? Olha a regra da ortografia aí. Importante, M antes do P e o N antes das outras consoantes. Tá aqui a primeira regra, M antes de P e o M antes de B. Tem que gravar bem isso na cabecinha pra escrever bem certinho as palavras, hein, crianças? Presta bem atenção. E a letra N? A letra N é antes de todas as outras consoantes. Então, é antes de quais? Todas essas, né? Então, é N antes de C, D, F, G, J, L, Q, R, S, T, V, X e Z. Então, antes dessas consoantes, a gente usa a letra N e a M antes do P e B. Olha lá alguns exemplos da M antes do P e B. Computador. Então, está lá o computador. Vamos ler a separação? Então, sempre olhando, viu, crianças, onde a Pro está lendo, tá? Para ler, tem que olhar. E pra aprender a ler, a gente só aprende lendo. Tem que olhar as palavras, né? As letrinhas que a gente está vendo. Então, vamos lá. Os exemplos com N. Laranja. Olha a laranja aí. Laranja. E o segundo exemplo? Pente. 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 Separamos as sílabas para vocês perceberem, ó. O N e o M fica separado da outra consoante, né? Tem sílabas que tem duas letras, tem sílabas que tem três, uma, quatro, tá? Precisa atenção quando a gente fala a palavrinha, tá bom? Olha lá. Nesse grupo de palavras, são as palavras que terminaram com ÃO, que é o som nasal mais aberto, né? Irmão, a gente fica com a bocinha aberta, presta atenção, ó. Irmão. A gente fica com a bocinha meio aberta, não fica? Quando a gente fala. Então, imaginação, inventarão. João, não, brincarão e coleção. Será que tem outras palavras? Tem também. Mas antes, vamos ver a separação, ó lá. Irmão. Irmão. Então. Então. Imaginação. I-ma-gi-na-ção. Inventarão. In-ve-on-ta-rão. João. João. Não. Não, não separa, né? Uma palavra monossílaba. Brincarão, brincarão. E coleção, coleção. Vocês perceberam que o ão não se separa, tá? Olha outros exemplos aí, ó, tá? Com ão. Pão, uma palavra monossílaba também, não tem separação, tá? Balão, olha a separação, o Bá e o Lão. E o que nós aprendemos hoje, hein, crianças? Nós aprendemos as sílabas de som nasal. A vogal mais N, né? An, em, in, on, um, ou vogal mais M. E o ão, tá? Que é o outro som nasal que tem esse sinal gráfico que chama-se Tio, em cima do A. E usamos M antes do P e B, que é a nossa parte da ortografia, da escrita correta das nossas palavras na língua portuguesa, tá? Que o ão não se separa na sílaba, tá? Ele fica juntinho, o A com o Tio e o O, tá bom? Então, preste muita atenção, sempre acompanhar a leitura, tá? Identificar aonde a professora está lendo aí no seu material, tá bom? Pra você se localizar. Terminando suas atividades, sempre prestando muita atenção na orientação do seu professor, da sua professora, pelo grupo do WhatsApp, ou pelo aplicativo Radar Escolar, fazendo todas as atividades, todas as devolutivas, com carinho, atenção e capricho. Fiquem bem e boa aula!